Meu Bostonarento, que satisfação em vir aqui, Bostonarentos. Bom, primeiro, a minha curiosidade gigante agora, que Bostonarentos torcem e votam a favor de homicida, bom, votaram em genocida, em miliciano, apoiam pastores estupradores, que mais, que mais? Ah, apoiam ladrões de joias, que mais? De rachadinhas, que mais, que mais? Ah, os que defendem a soberania do Brasil, defendem também um cidadão estadunidense dando pitaco no Brasil, claro, depois de alguém bater continência pra bandeira americana e falar, I love you, o que esperar dos conservadores? Mas eu não vim aqui só pra isso, não, eu vim aqui só pra falar. Chupa, Bostonaro! Tomou um toco? Tomou um cano? E aí, Bostonaro, diz que você mandou até as perguntas pro Elon Musk? E você tomou um chapéu do Elon Musk? Você foi traído? Chupa, Bostonaro! A sua agenda não bateu com a dele? Tomou um chifre do Elon Musk? Chifrudo! Marca de novo, mais 72 horas, otário! Mou! Mou!